O homem que mordeu o carro Título deste episódio Zang na água Notas no fogo E ainda bolas coloridas Entre as mãos de um youtuber Lá 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 Excelente, excelente O Porto Inglaterra está a começar Vamos Chega completo este título É bom, é bom Depois tens de dizer ali ao nosso departamento Como é bom o título Parecia um bufete de pequeno almoço Com carinho de tudo Acho que pode ser só Zang na água Notas no fogo E ainda bolas coloridas Entre as mãos de um youtuber Ah, muito mais curto Pode ser assim Lá 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 Bom, a primeira história de hoje Chega da China Da província de Guizu E há que dizer É curta, grossa e épica E vem com um vídeo Que prova que aquilo aconteceu mesmo Eu pus esse vídeo no meu Instagram Há uns minutos Zang, é assim o nome do senhor A quem isto aconteceu Acabara de passar Atenção, este é que é o detalhe engraçado nisto Ele tinha acabado de passar No exame de condução há 10 minutos 10 minutos apenas E como já tinha carro Meteu-se no carro para dar a sua primeira volta Enquanto encartado É sempre uma emoção Qual o problema? Durante a viagem Durante a sua primeira viagem de carro Enquanto indivíduo com carta Ele decide informar os seus amigos De que tinha conseguido a carta Como? Guiando e mandando mensagens escritas Enquanto conduzia Enquanto estava a conduzir 10 minutos depois de ter a carta Bom Isso é arriscar tudo E ele estava Queria mesmo ficar sem ela Com a carta tirada há 10 minutos A escrever e a ler mensagens Quando entra numa ponte Vê dois peões Caminhando pacatamente À sua frente Assusta-se E decide guinar para a esquerda Numa ponte Numa fina ponte Sem quaisquer resguardos O que também é giro E também é interessante Ao nível daquela província Não parece bem uma ponte Parece um pontão É isso, é isso É gabarceiro E portanto ele enfiou Com o carro dentro do rio Exatamente 10 minutos Depois de lhe ter sido dada A carta de condução Sabe o que eu acho mais espetacular Nisto tudo? É que os peões estão muito longe Pois está Ele tinha tempo Não, aliás Estou de travar O que é giro é que toda a cena Decorre com uma pacatez Sim Uma calma Não há nenhum sinal de aflição Nada assusta-se Como quem diz Meu Deus Estão peões a 75 metros Deixa-me cá guinar um carro O que é que eu faço? O que é que eu faço? E os peões continuam a andar Muito devagarinho E assistem à queda do carro Para dentro da água Mas os ouvintes têm de ver o vídeo Que é para perceber Os peões estão tão longe O que é que eu tenho É que só passado um minuto É que os peões chegaram ao local Não, eu dou uma ideia Ele atira com o carro para a água Os peões continuam Sim, nem vão correr E se o filme continuar O filme está nas stories Da Rádio Comercial E está no Instagram do Nuno Se o filme continuasse Eles passariam com o mesmo ritmo E diziam Olha, vidas E continuavam com o mesmo assunto Foi quase isso Agora, o rapaz Em quem isto aconteceu Só magoou um ombro Menos mal E conseguiu sair do carro Sem problema Mas a água estava fria Como a caraças Mas não tem carro Mas as imagens São qualquer coisa Espetacular Ele apanhou o susto Da vida dele Ele depois disse isto Ele apanhou o susto Qualquer pessoa Que veja o vídeo Apanhou um susto Porque Ok, aquilo não é Ponto mais alto do mundo E até é uma coisa Razoavelmente baixa Mas é alto o suficiente Para que haja Alguma espetacularidade Na queda do carro De lá de cima Para dentro Claro E se calhar Até havia um sinal proibido Talvez Ele não o viu Sim, aquilo não parece Um pontão para carros Não parece Não, não Eu acho que espetacular Mesmo é a maneira Como este tipo Em 10 minutos Conseguiu a carta de condução E depois ficar sem ela Porque eu penso Que se trata Da carreira de condutor Mais curta da história Claro 10 minutos Bastou uma ponte E o WhatsApp E dois peões Uma senhora com sacos E o carro Se calhar era da mãe Possivelmente Possivelmente Bom, o coronavírus Está a deixar as pessoas loucas Em todo o mundo Há a questão da lexívia Que começou a circular na América Pessoas que dizem Atenção de bochechar com lexívia Não quero mais dizer Não, não Não façam isso Esta notícia Vem também da China E fala de uma senhora Que foi notícia A senhora Li Reciosa Que umas notas Que tinha No valor de uns bons 350 euros Pudessem estar infetadas A senhora Li Decidiu metê-las No microondas Com o intuito Disse-la Mais tarde à imprensa Desde desinfetar Com certeza que sim Passam pelas mãos Tanta gente Em poucos instantes As notas eram cinza Mas quem sou eu Para fazer pouco de pessoas Que dão uso pouco ortodoxo A microondas Eu sou a pessoa Que nos meus primeiros tempos Enquanto pai Destruiu um biberão E um esterilizador de biberões Introduzindo-os no microondas Sem água Só distração Calma Não é? Claro Esta senhora tinha um plano Claro Basicamente isso aconteceu Sim Bom E agora Um youtuber Levando a cabo estupidez Calma Não vou falar De qualquer youtuber português Vou falar De uma coisa Que aconteceu em França O youtuber francês Cyril Schreiner É um nome super francês É francês e assim Super francês o nome Ele achou Esplêndida ideia Para um dos seus Mais recentes vídeos Encher a banheira Lá de casa Com água E com uma coisa Chamada Orbeez Não sei se vocês sabem O que é isto Eu acho que já vi isto À venda cá Em lojas de brinquedos Estamos a falar De uma espécie De umas contas Umas bolinhas Muito pequeninas De silicone Que quando em contacto Com a água Aumentam de tamanho E aumentam De acordo com a descrição Do produto Mais de 150 vezes O tamanho Daquelas pontinhas Pequenas E são Algumas são mesmo Muito pequeninas São tipo sementes Não é? Não percebi Mas ficam no tamanho Que é de uma bola De basquete? Não, não Calma São umas bolas Umas bolas Quanto bem Enquanto crescem Fica ali Uma espécie De uns bilas Uns berlindes Uns guialas Este youtuber francês O Cyril Decidiu Uns bilas Comprar Somos só um doomer Somos só antiga Uns bilas Ele decidiu Que é essa coisa nova Que tens no meu Um Game Boy Ele decidiu comprar Uma quantidade Absolutamente insana Mas insana De Orbeez E decidiu encher A banheira Com aquilo Meteu água E depois meteu Essas coisas lá dentro Só para ver o que é que acontece Como acontece frequentemente Com este tipo de experiência No Youtube Quem a faz Pensa no momento Em que vai acontecer E pensa muito pouco No que vai acontecer assim Ele ficou preso Portanto Ele não entrou na banheira Atenção Ele não entrou na banheira Ele tinha o plano De meter as bolinhas de silicone Na água E de as ver crescer Mas Não tinha um plano Para o que fazer depois Sobretudo ao nível Da recolha das bolas Já maiores Então O que este Zé Maria Pincel fez Ou já que falamos No francês Jean-Marie Pincel Foi simplesmente Abrir o ralo Da banheira Ele tinha uma banheira Cheia de água E de bolas de silicone E abriu o ralo O que significa que Várias bolas de silicone Sim senhor Entraram pelo ralo Adentro Para os canos Só que começaram a sair Segundos depois De dentro da sanita Claro E pelo lavatório E pelo lavatório Com grande espetacularidade Eu acho este Um dos grandes vídeos De Youtube Da história Porque sim senhor Por um lado É uma estupidez Que se o meu filho Levasse a cabo Em casa Ficaria de castigo Até aos 40 anos de idade Mas por outro lado É uma estupidez Que não me está a acontecer A mim Pelo que posso Recostar-me e apreciar E os acontecimentos Que ali se passam São incríveis É que não tarda Para que toda a casa De banho dele Esteja cheia de água E das sacanas Das bolas de silicone Que não param De sair pelo ralo Do lavatório E sobretudo E de maneira Quase bíblica Eu diria De dentro da sanita Ora Quando aquelas bolas Começam a sair pela sanita O que é que faz Este absoluto gênio Decide puxar o autocolismo A ver se vai tudo para baixo A questão é que este jovem Claramente não sabe bem Como funciona uma sanita Portanto como ela está Entupida com bolas de silicone Quando ele puxa o autocolismo Ainda mais água Ela vem para fora Foi um espetáculo De água e de luz Mas uma coisa é certa Visualmente o efeito é lindo Porque a sanita dele Parece uma secção Da loja Lúcia Parecem gomas E também vos digo Se é para ter uma inundação Em casa Antes bolinhas coloridas De silicone do que fezes Sim Eu gosto de sempre de ver um copo Neste caso a sanita meia cheia Imagina o ar do canalizador Sim Mas a casa era dele Ou dos pais dele Eu acho que é dele Eu acho que é dele Provavelmente mal O que acontece a seguir Não é melhor Porque ele decide Preparem-se Ele decide ir buscar um aspirador Para quê? Ele decidiu aspirar Do chão da casa de banho E das sanitas As bolas de silicone Cada vez melhor Bolas de silicone e água Com um aspirador Estragou a casa de banho E em breves instantes O aspirador estava a deitar fumo Acabando por pegar fogo Bom Com esta brincadeira Cyril não só provocou o caos Na sua casa de banho Como terá provocado um bloqueio No sistema de esgotos Do bairro dele Meu Deus E essa é a parte chata disto É que uma coisa é um tipo Ser parvo a solo O que mais é quando a parvoíce Contabina Malta que está sossegada Na sua casa E cujos objetivos de vida Não passam por encher banheiras Com bolinhas de silicone Mas vale muito a pena ver o vídeo Mas os bolinhas de silicone A sair da casa de banho De outras pessoas Acho que sim Dos lavatórios Imagina os vizinhos Na sanita descansar Levem-me com uma bola Vale muito a pena ver este vídeo Aconselho vivamente Mas lá está Não tentem isto em casa Nem isto Nem beber lexívia Para combater o coronavírus Sobretudo não tentem em casa Nem em casa de amigos Onde vão Claro Sobretudo isso Pode ser desagradável Claro E também não mandem mensagens Esta edição foi muito didática Porque foi só cheia De maus comportamentos Não mandem mensagens Enquanto estão a conduzir Se as pessoas tiverem a carta Há 10 minutos Mas nunca Mas nunca E também não esterilizem notas No micro-ondas Porque não vão esterilizá-las Vão apenas Transformá-las em cinza E não falem das vossas ex